A menina que você vai conhecer agora, e para o que você estiver fazendo, eu quero você olhando aqui para a tela da RIC TV Record, acompanhando o Balanço Geral junto. Você está vendo que eu já estou sorrindo, porque é uma história de uma beleza fora do comum. Ela tem 15 anos de idade, aos dois aprendeu a ler e a escrever. Depois disso descobriu-se que ela tem transtorno do espectro autista, que ela é autista. Ao mesmo tempo que a autista é superdotada, ela tem uma inteligência muito maior que qualquer outra pessoa. E aí precisou de uma educação especial. Não porque tinha espectro autista, mas pela superdotação. Ela só tem 15 anos. E o que muita gente dizia para ela que não conseguiria, ela olhou como oportunidade. Realizou um sonho, que é um sonho de 10 entre 10 pais ou 10 entre 10 estudantes. Passou em um dos cursos mais concorridos do Brasil. Quer ver o que essa heroína aqui vai fazer? Essa moça é uma inspiração. Quero ver você se arrepiar comigo aí do outro lado da tela. A partir de agora, você vai conhecer essa menina aqui, que é de motivar qualquer um e encher o coração da gente de alegria. Balança! Apenas 15 anos e um sonho, prestes a tornar realidade. Na TAMI, começa este ano a Faculdade de Medicina. Vai estudar na Universidade Federal do Paraná. A aprovação no último vestibular veio depois de muita dedicação no ensino médio, cursado também numa instituição federal. Ela concluiu um curso técnico em petróleo e gás. Desde que eu era pequena, a gente sabia que não ia ter condições de pagar uma universidade particular. E por isso a minha mãe sempre falava, começou a falar desde cedo, que tinha a Universidade Federal, que tinha vestibular, que tinha que estudar para passar no vestibular, porque era difícil, era concorrido. E foi uma coisa que eu acho que ela me ensinou, que é o gosto pela leitura, o gosto por estudar, parte da dedicação, de ter disciplina. Eu falo que ela foi o melhor exemplo que eu podia ter tido em relação a isso, porque eu nunca me senti pressionada a passar. Eu sempre senti que eu tinha apoio para isso. Sonho que teve um caminho traçado muito cedo. Os estudos sempre foram incentivados pela mãe da Nathami, desde que ela era um bebê. Existe um livro do autor Glenn Doman, que é Como Ensinar Seu Bebê a Ler. E nesse livro, o método se inicia a partir dos três meses de idade, em que o bebê vai aprendendo a ler e a falar ao mesmo tempo. Então, com dois anos de idade, a Nathami já estava lendo livrinhos de história infantil. A menina desde cedo se destacava pela inteligência. Não era apenas o gosto pelos estudos. Aos nove anos, ela foi diagnosticada com superdotação, uma capacidade mental acima da média. Mas ser uma criança mais inteligente que as outras, também teve a parte ruim. Aos nove anos, ela foi diagnosticada com altas habilidades, né, a superdotação. O que trouxe, de certa forma, um pouco de alívio e respostas às perguntas de por que ela é tão diferente. Que até então, ela sofria muito bullying na escola, pelos colegas que chamavam de maluca, de esquisita, de estranha. Mas as habilidades, como a memorização, trouxeram momentos únicos, como a participação na versão brasileira de um programa internacional de uma rede de TV a cabo, com desafios para pessoas com talentos especiais. Mesmo com uma capacidade intelectual avançada, Natami continuava com dificuldades, principalmente em se relacionar com outras pessoas. O motivo foi descoberto aos 12 anos. Ela teve um diagnóstico de autismo, um transtorno que limita a capacidade de se comunicar e interagir. Limitações que às vezes atrapalham, mas também ajudam. Eu passo 3, 5 horas sentada na mesma posição, estudando a mesma coisa, e eu esqueço de comer, esqueço de levantar, de tudo, do resto do mundo. Preciso ir lá, alguém me dar uma chacoalhada e falar, ei, você tá aí há 3 horas, 5 horas já, vai fazer outra coisa. Com certeza, isso não é motivo para que eu desista, porque eu e a minha mãe, ela sempre me ensinou, assim, que nós somos, ah, eu quero tal coisa. Aí alguém veio falar, ah, mas ninguém nunca conseguiu tal coisa. Não interessa. Se ninguém nunca conseguiu, então eu, nós vamos ser os primeiros. Por trás da superdotação e acima do autismo, a Natame acredita que para alcançar sonhos, o mais importante é se dedicar. Eu li uma reportagem que mãe de autista se compara a um soldado em campo de batalha, que é muito difícil, que é muito cansativo você conseguir fazer com que seu filho se desenvolva. Até estava eu e a minha mãe comentando isso outro dia, que a gente ficou bem mais tranquilo quando o nosso sonho deixa de ser ganhar dos outros e passa a ser, o objetivo é ser feliz, né? E eu escolhi medicina pelo meu grande interesse quanto aos seres humanos. Eu acho seres humanos criaturas extremamente interessantes.